Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês Vocês se lembram do Slenderman? Pois bem galera, se vocês não se lembram do Slenderman, eu vou refrescar a memória de vocês Basicamente, ele foi o Siren Head lá de 2012, tá ligado? Sim Pois bem galera, o Slenderman, ou como alguns aqui no Brasil também preferem chamar o Homens Guild Ele fez tanto sucesso que até filmes esse filho da puta recebeu Além claro do clássico e aclamado jogo Slender, que foi aí o pioneiro de muitos jogos de terror Que a gente tem visto aí até hoje em dia, tá ligado? Que é aquele jogo que você tá na floresta, caçando páginas e você precisa pegar sete páginas E aí você consegue terminar o jogo Só que nesse meio tempo, o Slender tá atrás de você tentando comer o seu rabo, tá ligado? Pois é, mas o que provavelmente você aí não sabe, é que existe um jogo do Slenderman Extremamente desconhecido e que eu pessoalmente tenho um carinho muito grande por ele E considero até hoje como um dos jogos mais bacanas que eu já joguei em toda a minha vida, tá ligado? O nome desse jogo aqui é Slenderman galera, pois é, eu sei que não é lá muito criativo Mas enfim, você vê 30 jogos hoje em dia com o nome Siren Head Eu não vou questionar o nome desse jogo ser Slenderman, tá ligado? E basicamente ele tem uma proposta bem diferente da proposta que a gente tem no jogo Slender Porque a proposta principal desse jogo aqui é a gente sobreviver E fazer certos objetivos pra gente escapar desse lugar bizarro que a gente caiu E não, não é você coletar páginas, tá ligado? Você vai entender, porque hoje eu decidi trazer esse jogo aqui pra vocês novamente Eu digo novamente porque há muitos anos atrás eu já joguei este game aqui no canal Com o meu querido amigo Alex, só que isso faz tanto tempo Que esse vídeo ficou extremamente desconhecido pra muita gente, tá ligado? E eu quero trazer esse jogo à tona pra mais pessoas conhecerem Então galera, apresento pra vocês o clássico jogo Slenderman Vamos dar uma olhada então? Olha lá, deu pau no carro É claro que todo tipo de história de terror clichê começa com o carro dando pau, tá ligado? Os caras não pegam os bagulhos nas concessionárias decentes, tá ligado? Só se fode mesmo, mas enfim Ó, a gente começa o jogo aqui Você percebe que os gráficos são extremamente old school, tá ligado? Esses gráficos aqui parecem de um jogo de 1991, tá ligado? Mas enfim, ó Temos aqui na frente um palho branco Inclusive há muitos anos atrás a minha mãe tinha um palho branco Que era exatamente igual a esse carro aqui, tá ligado? E bom, a gente começa andando aqui explorando o cenário, tá? Você percebe que o cenário, ele é totalmente escuro Tá de noite, tá ligado? E o carro deu pau no meio de um lugar totalmente bizarro E eu sinceramente não me lembro exatamente qual o objetivo que eu tenho que fazer Mas enfim Você percebe que o cara tá com uns movimentos meio bizarro de pescoço, tá ligado? Ele tá dando uns pescotapa automático aqui Pois é É... Esse é um dos efeitos do jogo, tá ligado? Eu reconheço que isso é bem chato Mas quando você segura o shift O personagem, ele corre mais rápido E eu acabei de ficar preso no carro O personagem corre mais rápido Ele corre assim, tá ligado? Que porra de personagem que corre mais rápido assim? Boa pergunta Eu não faço ideia Eu não sei dizer Mas enfim Vamos começar entrando nessa casa bizarra aqui, tá? É... Porta da frente Bom, se você clica com o mouse esquerdo aqui, ó Ó, começou a ficar meio bizarro É melhor você não olhar pra trás Você percebe que aquele poste de luz parecia com um solzinho, tá ligado? Mas enfim, galera Faz muitos anos desde a última vez que eu joguei esse jogo Eu espero não tomar muitos sustos Porque algumas coisas eu ainda me lembro Tá ligado? Mas eu sinceramente acho que eu posso ficar um pouquinho cagado com algumas coisas, ó Quarto trancado Beleza O que que é isso aqui? Porta do banheiro, véi Vamos dar uma cagadinha na sala que tá totalmente quebrada Que não tem sequer uma porra de um espelho Mas tem um banheiro Tem um box de banheiro aqui, tá suave, tá ligado? Ó, tem alguns defeitos gráficos aqui Mas, cara, pra mim tudo isso só deixa o jogo melhor, tá ligado? Ó, vamos até a cozinha aqui A cozinha eu lembro que tem uma bizarrisa que acontece, tá ligado? Ó, tem alguns chapéus de festa aqui, viado O bagulho é louco, saca? Bom, vamos abrir aqui a porta do quarto Tá, temos um quartinho aqui Totalmente quadradado, tá ligado? Não tem nada demais aqui Tem uma comandazinha, uma cama gigante Essa cama caberia 10 de nós aqui, tá ligado? Mas enfim Mano, não confia nessa cozinha, sério Eu tô muito com o cu na mão de jogar isso aqui sozinho, tá ligado? Sendo bem honesto Porque, cara, quando... Oxe, eu tô vendo lá fora Porque, cara, quando eu joguei isso aqui junto com o Alex Eu já fiquei com o cu na mão, cara Jogar sozinho vai se foder, tá ligado? Mas enfim Ó, seguinte, tem algumas páginas espalhadas aqui no chão Você percebe que o bagulho tá louco, tá ligado? Cara, a atmosfera que esse jogo cria Eu já tô com o cu na mão de novo, tá ligado? É muito bizarro, véi É muito raro você achar um jogo com um estilo retrô desse jeito assim, tá ligado? Bom, aqui não tem porra nenhuma Eu lembro que eu tinha que pegar uma fita ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Tá trancada essa porra Então vamos entrar aqui Não, não dá pra entrar aqui também Então fudeu, né, meu consagrado? Tem que... Não tem que colocar uma fita aqui dentro? Alguma coisa do tipo? Bom, vamos dar uma olhada aqui na cozinha É aniversário de alguém Tem criança comemorando e a gente vai chorar hoje, tá ligado? Eu não gosto nem muito de correr nesse jogo Olá Tudo bom? Ó, tem uma criança aqui Caralho, véi, filha da puta Não lembrava o que era agora esse susto de merda E aí, Slenderman, tudo bom? Ó o homens aqui, ó Apareceu falando algumas merda aqui A criancinha aqui Parece eu quando tinha 5 anos, tá ligado? Pareceu o Leite, mano! Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tudo ótimo Tudo maravilhoso, ó Scender, ó Cigarrete aqui Tudo safe Festa de aniversário O chapéu ficou tudo triste Acenda o singarrete Pega o violão Senta na cadeira aí, ó Tá safe pra caralho, tá ligado? Ó Tem uma porta de vidro aqui, saca? Mano Essa... Cara, essa música, véi Essa música é simplesmente fantástica Eu amo essa música que tá tocando Essa música me deixa feliz, tá ligado? Ah, dá pra gente abrir aqui, suave Beleza, bacana Legal, interessante Foda Ah, ok Porta do... Ah, essa fita aqui Eu não tinha visto essa porta, caralho Ó Fita observando você, tá ligado? Olha ele pegando a fita Que bonitinho, né, véi? Bom Pelo menos o susto do Slenderman já foi, tá ligado? Eu acho essa música que toca muito foda Eu procurei ela durante muito tempo Depois que eu joguei isso aqui, tá ligado? Mas eu achei, ó TV, VCR Ai, caceta Tudo bom? Ó Você vai perceber que vai aparecer Ai, caralho Peraí, peraí, peraí Ó Eu sei... Calma Eu sei que parece tosco Mas essa porra me dá uma porra do arrepio Pera Barra de espaço Fica apertando a barra de espaço Sem parar Sem parar Pronto Assassinamos o maluco Calma, ó Mano Essa porra me assustou Porque o maluco apareceu sem aviso Tá ligado? Esse filho da porra Ai, caralho Caralho Que... WTF? Hã? Ok Isso Isso Tá Isso aqui Isso aqui Isso aqui eu não lembro de acontecer Eu não lembro que isso aqui acontecia, velho Ok Temos uma novidade que não aconteceu no jogo original No jogo original você tinha que sair aqui pra fora Porque sair pra dentro é difícil Afinal das contas, né? Ai, o homem esguiu Fudeu Corre Corre que o bichão tá aqui, velho Corre Ruxa Mano, você vê o homem esguiu? Só ruxa, tá ligado? Só ruxa pra floresta Tá Eu lembro basicamente que a gente tinha que achar alguma porra aqui Tá Era isso aqui Era isso aqui mesmo Ó Você tem que achar isso aqui Aí você tem que fazer, ó Broken Não sei Ih, cara Tá quebrado essa porra Cara Eu tinha que fazer alguma coisa aqui, tá ligado? Ó Tem uns pardal aqui cantando, chorando, tá ligado? Cara, eu não lembrava que isso acontecia Tipo assim O Slenderman eu lembro que ele aparecia aqui nessa parte Mas eu Pô, louco Achei que era um ovo aqui Suave Eu não lembrava que você era transferido pra fora da casa Se você explorava a fita, tá ligado? Psicodélico pra caralho esse bagulho, saca? Mas enfim Tá Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa dentro da casa, tá ligado? Porque Isso aqui tá muito esquisito, véi Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa lá dentro Eu não tenho certeza Mas enfim Mano Esse filho da puta correndo me deixa tonto, tá? Por isso que eu não gosto de correr com ele Me deixa tonto, véi Se ele corresse reto Tipo assim Eu nunca corri de um monstro Ele corria assim, ó Tá ligado? Não faz nem sentido essa porra, véi Corre direito, carai Vai se foder, mano Tá Vamos voltar pra casa Essas porras desses chiados estão me deixando com o cu na mão, na moral, véi Abre essa porra dessa porta aqui Ó Se vier um maluco de novo É só você ficar apertando a barra de espaço e GG, tá ligado? Foda-se ele, mano Tá, o susto daqui a gente já viu Não tem nada demais Legal que as portas não abrem Ou elas abrem e depois fecham essas porra, tá ligado? Vai se foder, mano Ah, é! Isso aqui não tinha aberto Caralho O que é isso aqui, ó? Compasso Compasso Isso aqui Tá, isso aqui não é exatamente um compasso, tá? Isso aqui, na verdade, é uma bússola Que tá exatamente embaixo da minha face ficar agora Eu vou tentar abaixar um pouco ela Pra vocês verem Porque o bagulho tá literalmente aqui, tá ligado? Bom, vamos pegar essa outra fita Fita Tape Go aqui Saca? Pokémon Go Mais uma porta do banheiro Eu acho que não Tá, eu tô ouvindo uns barulhos meio bizarro Mas eu prefiro não olhar, tá ligado? Porque essa porra é aqui em casa Enfim Ah, é só uma passagem pra cá Ai, caralho! Sai, filha da puta! Sai! Sai! Ele não vai pegar Bota a fita aí, foda-se, cara Gol, tá? Agora a gente tem que ir pra lá, tá ligado? Vamos catar esse filha da puta É só você tocar nele Aí, ó Você tem que tocar nele E aí você tem que ficar apertando a barra de espaço Tem que punhetar a barra de espaço, velho Tá ligado? Punhetando a barra de espaço o suficiente Você dropa o cara Faz amor com ele E aí ele fica naqueles dias, tá ligado? É basicamente isso Cara, o que me deixa um pouco perturbado Nessa porra aí, velho É que... Poxa Tem alguém brincando aqui? Eu não sabia, caralho Bom, enfim Ah! Caralho, tem mais um aqui Filha da puta, velho Cara Como eu ia dizer na aritmética Mano, olha esse filho da puta, velho Ele fica meio que sem... Ah, não, ele tá ao contrário Você percebe que são tipo Crianças com máscaras Ou assassinos com máscara, tá ligado? E, cara Vamos matar esse aqui Cara, o que me deixa um pouco perturbado É que isso aí Eu sempre pensava que eram crianças Que foram possuídas pelo Slenderman, tá ligado? E agora elas estão trabalhando pra ele, velho E é muito bizarro de pensar Ó, morreu na roupa suja Se fode aí, velho Mamãe vai lavar você a roupa Foda-se Hehehehe Tá Agora a gente tem que ir pra aquela casa vermelha Que a gente tinha achado lá fora Tá bom? E a música começou a ficar mais intensa Ah, a bússola mostra A bússola mostra o caminho Tá Só você seguir a bússola Não tem segredo A bússola vai te indicar exatamente Onde você tem que ir Porque a floresta Ela não é tão grande Mas você pode ficar perdido facilmente nela Tá ligado? Então vamos seguir aqui Eu espero que eu não dê de cara com o arrombado Ah, agora arrumou essa porra Você ativa isso aqui E vai liberar essa porta do outro lado Tá ligado? O Slenderman não tá em nenhum lugar por aqui Mas cuidado que ele vem pra cima Saca? O que? Eu tenho que ficar apertando essa porra? Ah, tem que ficar apertando Tem que ficar apertando e foda-se Tá Tô ouvindo alguém correndo Eu tô ouvindo alguém correndo Ai, ele tá aqui Fodeu, fodeu Fodeu Mano É esse que fode, cara Mano, você não escuta Esse arrombado Você não escuta ele, velho Tá Deixa ele vir pra cá Eu preciso atrair ele pra cá Um canto que eu não, tipo, tô indo E aí depois eu vou pra onde eu tenho que ir Tá ligado? Não importa o que aconteça Você não pode chegar no Slenderman Se não Ó a música, ó Ó a música A música vai ficar mais foda agora Se liga Se liga, meu consagrado Ó a música, ó Cara, essas músicas são muito fodas, velho E são músicas gratuitas Inclusive que você acha pra facilmente no YouTube Tá ligado? Isso que é da hora, velho Calma Eu não consigo ver com essa porra desse bagulho, velho Ah, tá aqui Ai, meu Deus Mata, mata, mata Foda-se Pega, pega, pega O maluco tá louco O maluco tá loucão E foda-se, velho O maluco tá loucão De pó de giz, velho Ó, tá Peguei a chave Ah não Tem que seguir o cara Ah tá Você vai comigo? Então beleza Não tem problema Era pra gente matar esse guri Mas como ele tá de boa Então vambora, velho Então vambora Ó Só você seguir o pássaro Que curiosamente também tem uma máscara do Jason Sim, isso aqui é uma máscara, tá ligado? Você segue ele com uma chave Você percebe que ele tem uma chave em mãos Correto E aí essa chave você vai usar Pra liberar mais uma porta da casa Vai seguindo aqui o fluxo Vem Dropa logo essa porra, cara Ou você tem que pegar ele, será? Não lembro Acho que você só tem que seguir, tá ligado? Só segue Uma hora ele vai dropar essa chave Ele vai cansar e vai embora E foda-se Acho que ele dropa num monte de mato Alguma coisa assim Se eu não tô enganado Minha memória pode tá meio falha Mas assim Se eu esqueci dos sustos dessa porra Então eu não duvido de mais nada Porque assim Eu lembrava dos sustos Mas não lembrava quando que acontecia, tá ligado? Aí ó Dropa no mato mesmo Minha memória não tá tão bosta assim Beleza? Beleza Pegamos a chave Agora vamos seguir a bússola De volta pra casa Mano, essa música dá uma atmosfera tão da hora Cara Se eles usassem Essa ideia de crianças Possuídas e capturadas pelo Slenderman Pra te atacar Isso é bem perturbador, tá ligado? Seria da hora se eles explorassem melhor essa ideia Mas infelizmente eles não fazem isso, né? Tinha uma porta Ah, essa aqui, ó Tá, abrimos Ah, pegamos a arma Tem uma arma Gente, tem uma arma do bagulho Calma Vamos economizar Ó Tem... Pera aí Como é que eu pego a fita aqui? Ó Assim, a gente vai fazer isso que vocês estão pensando, galera Cadê? A gente vai fazer exatamente o que vocês estão pensando Cadê? Cadê esse arrombado? Deixa ele vir Deixa... Deixa só... Deixa ele vir Só deixa ele vir Aí, ó Ó, ó, ó Nossa Tropou Filha da puta Ah! Sai, 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 sai Ai, foda-se, foda-se Não, não quero mais atirar Não quero mais atirar Cara, eu não tô acertando, velho Tá tudo torto essa porra Tá ligado? Tá tudo torto Tá tudo torto a arma, velho Pô, eu lembrava que dá pra você dar um tiro no maluco, velho Mas enfim, foda-se Ah, tá Dá pra dropar Vamos pegar essa fita aqui sozinha Tape alone Tá? Pega Nossa, eu tô esquecendo que é o click do mouse que faz o rolê, tá ligado? Passa reto, finge que ele nem tá Ah! Caralho, fusto! Foda-se É, eu poderia meter bala nele, né? Mas como eu tô sem a arma É, o jogo ele te dá uma arma basicamente com munição limitada Pra você se cuidar um pouco mais Mas não deu muito certo com a gente, não é mesmo? Pega a fita de novo, que o maluco tá morto O outro cara sumiu aqui Vou colocar aqui a fita Você quer estar sozinho? Ah, agora a gente pega a arma Do you want to be alone? Tá Agora a gente vai pegar a arma que acho que agora vai dar bom Agora vai dar bom Confia Cadê? Vem aqui, pega a arma Beleza Pegou? Pega a arma, caralho Isso Carrega uma munição, foda-se Legal Tá, e agora Eu tenho que achar e matar Algum indivíduo do bagulho Opa Não, não é aqui É na outra entrada Opa Ah, moleque Ah, moleque Calma Calma, 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 calma Calma, calma Vamos seguir a bússola Segue a bússola, filha da puta Segue a bússola, filha da puta Segue a bússola, mano Ai, cara É Não dá pra gente achirar no cara quando ele já tá transando com nós Isso seria errado em diversos países, tá ligado? Mas enfim Pronto, dropamos esse filho da puta Tá É, a gente dropa na raça mesmo, velho A gente é foda, mano Tá, e agora Eu não lembro o que a gente tem que fazer agora pra fechar de vez o bagulho, tá ligado? Mas enfim Vamos seguir aqui a rota da casa Será que a gente tem que pegar o Slenderman de fato? Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza, mas eu tô seguindo a bússola, tá ligado? Eu tô seguindo a bússola, velho Na moral, cara Cara, ela tá me mandando pra um canto específico da casa Ah, pera, pera Calma Calma Mano, ele buga a minha tela, tá ligado? Como que eu vou acertar nele, mano? Pera aí Tá, tirei Eu tirei nele O que que aconteceu? Deu bom? O que aconteceu? Eu não sei dizer o que aconteceu, mas a gente voltou pro carro, tá ligado? Caralho, que susto, porra E a arma simplesmente sumiu Será que a gente tem que voltar pro carro, de fato? Parece nem ser Ô, louco Ó a nossa arma aqui, caralho Porra Tá tirando, mano Cara, não tem... Opa, pera, pera Larguei a arma de novo, porque eu sou um idiota Galera, não tem mira o bagulho, tá ligado? Tipo, não tem mira, velho Então isso vai me fuder na hora que eu tentar meter bala Ah! Ah, tá Acho que eu tenho que matar os minions, velho Tenho que matar o meu malvado favorito aqui Ah! Fala! Slenderman He's dead Ele virou faísca dos padrinhos mágicos E foda-se, velho Ô, Tano chegou, ó Estalou Já era, velho Mano, pra que você precisa do Tano se você tem a porra de uma pistola, velho? Vem Vem, puto, vem Última bala, vai ser com você, ó Toma Otário Ih, cara, tem mais, pera Opa Hahahaha Eles finalmente se foram agora Finalmente Eu venci É O jogo não tem uma conclusão muito interessante, mas Cara, você percebe que é um jogo Que ele é muito atmosférico, tá ligado? Ele é muito atmosférico E ele te deixa matar o Slenderman Então, pra mim, isso aí já ganha 100 pontos barra 10, tá ligado? Automaticamente, velho Bom, galera, e esse foi Slenderman O que, pra mim, continua sendo um dos meus jogos favoritos E assim, eu sinceramente não sei nem explicar porquê, tá ligado? Do gráficos retrôs pra cacete Você percebe que é um jogo que não tem uma conclusão definitiva Mas assim, o que eu mais acho foda nesse jogo É o fato de você ter um objetivo diferente do que só você ficar pegando página, tá ligado? É basicamente um jogo onde na primeira vez que você joga ele de fato Você não sabe o que fazer Então você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo Pode demorar um pouquinho mais do tempo que eu demorei É porque eu já sabia basicamente algumas coisas do jogo Mas assim, cara A atmosfera desse jogo é muito foda, velho Eu não sei se é exatamente pelo fato dos gráficos propositalmente serem retrô Eu não sei se é pela música Pelo fato de não ter nada Somente você e os monstrinhos, tá ligado? Mas cara, eu acho a atmosfera desse jogo muito legal, tá ligado? E eu sinceramente queria ver mais coisas relacionadas a esse jogo E a essa mitologia aqui Eu gostei muito da ideia de terem crianças usando máscaras do Slenderman de fato E você ter que arregaçar essas crianças na porrada Ou meter bala Porque elas vão matar você literalmente São crianças assassinas, possuídas pelo monstro E é uma coisa que sinceramente só de pensar na ideia Já me deixa um pouco perturbado de fato, tá ligado? Porque mano, são crianças que foram pegas pelo Slenderman E você tá tendo que matar essas crianças, velho É bizarro pra caralho E sinceramente não tem coisa mais satisfatória Do que você achar uma arma E meter chumbo na cabeça do vilão Que tá te perseguindo o jogo inteiro, tá ligado? O cara é um demônio E o cara merece virar poeira de Thanos, tá ligado? Mas é aí, meus queridos e minhas queridas O que vocês acharam desse jogo aqui Extremamente retrô e antigo, inclusive Eu creio que esse jogo seja mais antigo ainda Do que o jogo que todo mundo conhece das sete páginas, tá ligado? Acho que é por isso que ele tem umas mecânicas tão limitadas assim E o cara literalmente corre Fazendo um blowjob atômico São coisas que acabam deixando o jogo mais datado Mas eu acho que esse jogo tinha potencial pra ser uma parada sensacional E ele por si só, eu já acho uma experiência muito bacana Muito envolvente, muito atmosférica Espero que vocês tenham gostado, galera Comentem embaixo o que vocês acharam Não só do jogo, como do vídeo também Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal Aqui a gente traz tudo e mais um pouco Sobre absolutamente tudo Inclusive coisas de terror também E se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar um like aí embaixo Que ajuda bastante aqui a fortalecer o vídeo A fortalecer ainda mais o canal E dito isso, galera Eu vou me despedindo por aqui Então, ó Sonhem com Slenderman Sonhem com um pássaro Com a máscara do Jason E sonhem com um guri Correndo no meio do nada Cheiradão no pó de giz, tá ligado? Dito isso, galera Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Então, falou Até mais E Tchau 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 Tchau